Salve seus mitos, sejam bem-vindos, vocês estão vendo na tela o lendário Goku com instinto superior completo, personagem aguardado por muitos de vocês no festival em dezembro, a galerinha em dezembro de 2021, muita gente esperando, esse personagem está aqui e nós vamos falar sobre suas habilidades e afinal de contas, ele é muito muito bom para o PVP ou é só hype? Nós vamos descobrir, especial skill meus amigos, ele eleva muito o Ki, restaura a Unique Gauge, mas não joga o inimigo para trás e sentir falta disso, strike, quando você ataca aumenta o dano de strike e ele restaura um pouquinho da Unique Gauge e é essa bolinha aqui que faz ele ser forte e divertido e muito parecido com o anime, A carta de Blast normal aumenta o dano de Blast, ele puxa uma carta de Blast com efeito que aumenta o dano, carta de strike também tem efeito que aumenta o dano, tá? Um especial move, olha que massa, vai tirando dano do oponente de pouquinho em pouquinho no final, fica um dano muito muito alto, tá? E ele é um ótimo personagem de contra-ataque, nós não vamos conseguir ver esses contra-ataques contra o Saibaman, porque o Saibaman não ataca, não faz nada, esse aqui é a Ultimate, sem o LF, ainda assim é muito bonita, muito forte, olha o dano! E faltam 5 segundos para a partida acabar, nós vamos ver a animação fora do LF, animação final que eu gostei muito também, acabou o tempo, estiloso né? Imponente, gostei! Essa é a sua arte, seus status meus amigos são baixos, tá? Igual o roxo, o roxo também não tem status absurdos não, esse aqui veio com a defesa um pouquinho melhor, No máximo, 165 mil e 163 mil, ele carrega uma carta de strike e de blast com o efeito que eu mostrei para vocês, o efeito das duas são iguais, aumenta o dano em 10% durante 10 segundos, ele é da tag Universe Survival Saga, a sua Z-Ability favorece Universe Survival Saga, God Ki, se ele tiver com 14 estrelas, 38% de strike e blast ataque, mais 3% de strike e ataque, vamos ver ela normalzinha, 30% E 2% de dano de strike para os personagens do episódio Universe Survival Saga, sua carta normal de strike e de blast, que possui o efeito de aumentar o dano durante 5 segundos, Silver Dragon God Kamehameha, é aquele especial move que foi tirando dano dele, do Cyberman de pouquinho em pouquinho, afinal ficou muito, ao ativar, 25% de dano no especial move, reduz a contagem de tempo dos aliados, isso aqui é bom, e não pode ser parado por outros especial move. A especial skill, eu senti falta daquela animação que joga o inimigo para trás, afinal de contas é o instinto superior completo elevando o Ki, ele só compra uma carta de strike, restaura o Ki em 35% e restaura a Unique Gauge em 25%, essa restauração da Unique Gauge é muito boa. Aumenta o dano da Ultimate em 15%, pode ser ativado duas vezes, não pode ser cancelado, cancela atributos de downgrade, suas habilidades únicas. Começou a batalha, ele aumenta o dano, reduz o dano que recebe e tem velocidade de puxar as cartas que não pode ser cancelado. Agora, quando ele entra na batalha, ele restaura o Ki em 40% e ganha mais dano, em 40% que não pode ser acumulado, reduz o dano que recebe em 15%. Quando ele esquiva de um ataque de um oponente, não pela Unique Gauge, mas pela esquiva mesmo, ele restaura o Ki em 20%, o próximo dano de qualquer arte é aumentado em 20%. Outra habilidade que eu gostei, usou Strike ou Blast, ele restaura a Unique Gauge em 15%. É fácil com ele, pelas suas habilidades de Strike e Blast Especial Skill, deixar a Unique Gauge cheia, e nós queremos essa Unique Gauge cheia para ele ter a esquiva extra. Quando dois aliados são derrotados, ou seja, ele fica sozinho no final, quando o life dele chegar a zero, ele vai restaurar 40% do life. Não é Endurance, tá? É uma habilidade nova, por assim dizer, não pode ser cancelado isso. E ele deixa a Unique Gauge cheia. Significa que ele é um ótimo personagem, então, para ficar para o final da batalha. Igual acontece com o Jiren Full Power. A diferença é que a restauração de life dele não pode ser cancelado. O do Jiren pode, o Freeza Full Power cancela. A do Goku não é Endurance, tá? É melhor ainda. Quando esse personagem entra nas disputas, você usa Strike e seu inimigo usa Strike. Eles ficam lá disputando para ver quem ganha. Não aparece aquela contagem, tá? O contador não aparece, ele vence direto. Se o seu inimigo tiver com life baixo, o dano que ele causar com esse ataque não derruba o oponente. Se ele tiver com um de life e você tirar o dano dele, vai continuar em um. Você precisa lançar uma bolinha de Blash ou ir lá e dar soquinhos nele. Ele possui Cover Change, que funciona para Strike ou Blash. Pode ser ativado duas vezes. E a sua esquiva extra, que está lá na Unique Gauge, começa cheia. Se você já esquivar uma vez, consome 30%, igual o Roxo. Você vai esquivar de Tap Attack, Tap Shot, Tackle, Strike e Blash. Não funciona para Special Move, não funciona para Ultimate e também não funciona para Rising Rush. E se você fez a esquiva do Instinto Superior completo com sucesso, ele vai fazer um ataque no seu oponente que vai tirar dano. E o dano é até legal, senhoras e senhores. Dependendo do personagem, é tão bom quanto o próprio dano de uma carta de Strike ou de Blast. Quando a sua Unique Gauge estiver vazia, se você voltar com ele para o modo de Stand By, trocar de personagem. Enquanto ele fica lá parado, ela gradativamente vai enchendo de novo. Faltou a sua meia habilidade, certo meus amigos que eu ainda não falei? Vamos ver aqui, ativou, você compra a Ultimate, restaura o Life em 35%, aumenta o dano em 30% durante 30 segundos. Cancela Cover Changes Especiais durante 30 segundos. Em vários momentos da partida, eu tenho certeza que você, jogador, fã desse personagem, vai usar mais essa habilidade de cancelar Cover Changes Especiais. E por último, a sua Ultimate, ativou, aumenta o dano dela mesmo em 30% durante 3 segundos, tira 100% de defesas extras que tenha lá o personagem do adversário. E claro, também cancela Endurance. Igual acontece com o Goku Ultra, essa Ultimate anula ataques de Blast. Mas lembre-se que se você estiver muito distante, dá tempo do seu adversário esquivar. Aos meus olhos, e pelo primeiro dia de lançamento dele aqui no Dragon Ball Legends, é um bom personagem. Muita gente vai se divertir bastante com ele no PRP. E é o novo personagem vermelho principal da tag Universe Survival Saga. Eu usaria essa formação que vocês estão vendo na tela. Goku Ultra, Jiren, Frieza Dourado Anjo, Beerus Sama. E o espaço vago, claro, fica pra ele. Universe Survival Saga, os personagens do Torneio do Poder, equipe completa, com todas as cores. O novo Vegeta Super Saiyajin Blue, também é da tag Universe Survival Saga. Você pode jogar com ele lá, ou na equipe Vegeta Clã. Se você jogador conseguiu esse personagem, coloca o Vegeta no lugar da 18. Deixa o Beerus aí também. Eu vou deixar pra falar sobre o Vegeta com transformação em outro momento. Quis focar agora só no instinto superior completo. Personagem for fã ou competitivo? Depois a gente vai ver. Gostei desse personagem. Ela controla o Mestre Kami em algumas animações. Sensacional. Temos aqui outra Extreme. Aquele azul. E pra você, jogador competitivo, que só usa os melhores. O melhor azul, o melhor vermelho, o melhor amarelo, o melhor verde. E não tem conversa. Rodolfo, eu só uso o melhor. O que tá lá em cima e pronto. Não me interessa. Se é de hype, se é legal ou se não é. Eu só quero usar o melhor. Subir rápido no PVP. Posso me precipitar nas palavras a seguir, meus amigos. Mas é o que eu sinto e quero compartilhar com você que está inscrito aqui e que sempre me acompanha. Os androids de 17 e 18 Switch. Você tem aí vantagem de cores sobre os amarelos. Pela cor vermelha do 17. Fez a troca pra 18. Vantagem de cores sobre os azuis. E você sabe que esses personagens são ótimos pra estender combo. E também é possível cancelar cover changes especiais com ele com a especial skill. E quanto mais esses carinhas atacam, mais fortes eles ficam. Meus amigos, ouso dizer. Eles são mais fortes e competitivos que o Goku Instinto Superior Completo. E aí Rodolfo, então qual personagem que eu vou estrelar com meus cristais? Que é isso que me interessa. Goku Instinto Superior Completo ou os androids? Se você tiver esses androids estrelados com os buffs de Zenkai que eles recebem. Usando o Goku Ultra ou o Gohan Amarelo, Cell LF. Ou qualquer formação que você consiga montar aí na sua casa com personagens fortes. Esses carinhas aqui vão te ajudar bastante no competitivo. A mecânica Switch é extremamente forte. E a capacidade que esses carinhas tem de estender o combo. Você sabendo usar isso a seu favor. Você sobressai no PVP. E o especial move deles também possuem Blast Armor. O que é excelente. E mais, esses carinhas cancelam Endurance em qualquer ataque que eles realizem nas batalhas. Dito isso, meu amigo inscrito do canal. Te desejo boa sorte na Samus. Para pegar o Instinto Superior Completo. Os androids. Os personagens do evento. Os personagens que você gosta. Os personagens que você vai se divertir no jogo. Não só competindo. Mas indo lá no PVP. E levando Legendary Finish também de outros jogadores. Porque o PVP hoje está repleto de ótimos jogadores. E isso me agrada muito. Eu acho muito massa ir lá no PVP. Dar uma surra. Tomar uma surra. E ficar nessa dinâmica. Brincando e divertindo com os personagens. Eu fico por aqui. Eu espero que você em casa tenha gostado. Muito obrigado pelo acesso e até os próximos vídeos. E salve!